Pessoal, agora vamos para a Suíça, mas agora vamos em classe económica. Porque elas... Vamos só numa sede. Vá! Um, dois, três! Olá, gente! Passa as malas! Vamos para a Suíça! Não, isto não está... Corta! 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 Espera aí... Mas é alto, tem que ser alto. Alto e esganiçado. Ó, Lugirinha! Faz a mal, vamos embora para a Suíça! E agora vocês têm que fazer barulho! Boa! Eu levo as azeitoras, os poejos e o pão, um saco com o toresmo e o meu acordeão. Levo também um bombinho, a faca e a suriça, vou-me fazer ao caminho, vou-me embora para a Suíça. Eu levo as azeitoras, os poejos e o pão, um saco com o toresmo e o meu acordeão. Levo também um bombinho, a faca e a suriça, vou-me fazer ao caminho, vou-me embora para a Suíça. Dedico ao inimigo, esta linda canção, nesta terra distante, saudades no coração. Eu levo as azeitoras, os poejos e o pão, um saco com o toresmo e o meu acordeão. Levo também um bombinho, a faca e a suriça, vou-me fazer ao caminho, vou-me embora para a Suíça. Vocês não acham que ela leva um pouco a comida para a Suíça? Imigrantes tem ninguém, e sim mas não sei porquê. Eu só pro mar inteiro, mas isso ninguém vê. Saio de casa bem cedinho, com a neve e com a cheada Com calor e pouco frio, para casa não falta nada Eu levo as azeitonas, os joejos e o pão O saco com todês e o meu acordeão Levo também um bombinho, uma faca e a chaliça Vou fazer ao caminho, vou embora para a Suíça O saco com toda a Suíça E levo as azeitonas, os joejos e o pão O saco com todês e o meu acordeão Levo também um bombinho, uma faca e a chaliça Vou fazer ao caminho, vou embora para a Suíça E levo as azeitonas, os joejos e o pão O saco com todês e o meu acordeão Levo também um bombinho, uma faca e a chaliça Vou fazer ao caminho, vou embora para a Suíça E digo ao imigrante, esta linda canção Nesta terra distante, soldados no coração Dá-lhe também um salão, dá-lhe também um sorriso Para eu vos alegrar Portugal é um paraíso que tiveram que deixar Eu levo as azeitonas, os joejos e o pão O saco com todês e o meu acordeão Levo também um bombinho, uma faca e a chaliça Vou fazer ao caminho, vou embora para a Suíça Bora! Ah! Não tenho nada para dizer, hein? Eu levo as azeitonas, os joejos e o pão O saco com todês e o meu acordeão Levo também um bombinho, uma faca e a chaliça Vou fazer ao caminho, vou embora para a Suíça Eu levo as azeitonas, os joejos e o pão O saco com todês e o meu acordeão Levo também um bombinho, uma faca e a chaliça Vou fazer ao caminho, vou embora para a Suíça Vou fazer ao caminho, vou embora para a Suíça Vou fazer ao caminho, vou embora para a Suíça